Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como inserir novas páginas no seu site. Se você ainda não conhece a ferramenta Google Sites e não sabe como criar o seu site, como iniciar a criação do seu site, eu vou deixar no box de informações o link dos dois outros vídeos que eu criei, que eu já publiquei no canal, sobre o Google Sites, tá? Então nesse vídeo aqui a gente vai aprender como inserir novas páginas. Esse é o site que eu comecei a criar nos vídeos anteriores, ele não tem uma cara muito bonitinha porque o meu objetivo é mostrar para vocês as ferramentas, os recursos da ferramenta Google Sites. Eu não estou aqui com o objetivo de criar um site em si, tá bom? Então por isso que ele não está muito bonitinho, mas você vai fazendo o seu de forma mais correta, tá? Toda vez que a gente cria um site, ele vem com a página inicial, né? Que essa página, no meu caso, é essa página aqui, mas você pode inserir quantas páginas você quiser no seu site. Para isso a gente vem aqui na parte da direita, onde no centro a gente tem essa guia páginas. Clicando nela, ele vai mostrar para a gente todas as páginas que você já tem no seu site. No meu caso, a única página que eu tenho é a página inicial. Para inserir uma nova página, a gente vem aqui embaixo nesse símbolo de mais, ó. Quando eu coloco o cursor em cima desse botão, ele vai mostrar para mim a opção de nova página. Clico nessa opção, vai ser aberta essa janela, onde ele pede o nome para essa nova página. No meu caso, eu vou colocar o nome de trabalho, mas você pode colocar o nome que você quiser, tá? Clico no concluído e ele traz essa nova página para mim. Vejam que aqui na parte da direita ele cria, ó, trabalho. E ele vai trazer essa nova página com o mesmo cabeçalho. Estão vendo que o meu cabeçalho era esse aqui, ó, lá na página inicial? Computador, uma xícara de café, um caderninho. Quando eu criei a página trabalho, ele trouxe para mim essa mesma imagem de cabeçalho e só trocou o nome, tá? E aqui em cima, ó, na parte superior, eu tenho página inicial e do lado eu tenho a página trabalho. Eu tanto posso navegar aqui pela direita, por esse menu da direita, ou aqui por cima, tá? Por esse menu superior. Quando a gente... Como que meu usuário vai enxergar isso? O usuário... A pessoa que vai acessar o seu site, né, que a gente chama de usuário, ele não vai visualizar essa parte da direita, tá? Porque isso aqui é o que a gente chama de modo de edição. O modo do usuário é o que a gente chama de modo de visualização. Mas, Cris, como que eu sei? Tem como eu ver antes como o meu usuário vai enxergar o meu site? Tem sim. A gente vem aqui em cima, ó, nesse símbolo onde a gente tem um computador e um smartphone na frente, tá? Só colocar o cursor aqui em cima que aparece visualizar. Quando a gente clica nesse botão, a gente consegue visualizar o nosso site depois que ele for publicado, ou seja, pelo usuário. Vejam que aquelas opções para edição, elas são tiradas, tá? Então, aqui em cima, ó, nesse menu superior, eu estou nessa última página que eu criei, que é a página trabalho. Mas, se o meu usuário quiser voltar para a página inicial, ele vem aqui em cima, ó, página inicial. E ele volta lá para a minha página inicial, tá? Ele pode fazer a navegação por esse menu superior. Aqui embaixo, que é algo bem interessante do Google Sites, quando a gente cria um site, esse site, ele precisa ser responsivo. O que que é isso? Ele precisa ter uma boa visualização em qualquer dispositivo. Hoje em dia, a gente tem o desktop, tem o desktop e o notebook, não vai ter muita diferença, né? A visualização é praticamente a mesma. Mas a gente tem aí os tablets, tem os smartphones, né? Então, quando eu crio o meu site, ele tem que... A experiência do usuário, a visualização do usuário, tem que ser a mesma, tem que ser uma boa experiência em diversos dispositivos. Então, aqui, por exemplo, ó, telefone, né? Que seria o caso do smartphone. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar para mim qual vai ser a experiência do usuário quando ele acessar o meu site pelo telefone, pelo smartphone, enfim. Aqui no meio é pelo tablet. Então, a partir do momento que o meu usuário estiver acessando o meu site pelo tablet, essa vai ser a experiência que ele tem. E aqui a gente tem tela grande, que é o caso dos desktops e dos notebooks, tá? Que no meu caso é a minha visualização normal, vamos dizer assim, porque eu estou editando esse site através de um notebook. Tudo bem? Quero voltar para o modo de edição, eu clico aqui no X, tá? Sair da visualização. E ele volta com as opções de edição, tá? Então, é sempre interessante, conforme você for criando o seu site, você utilizar o modo visualização para você ver se a experiência do usuário vai ser boa, independente do dispositivo, tá? Às vezes a gente precisa fazer alguns ajustes. Legal. Cris, não gostei desse menu superior aqui, ó. Tem como mudar de lugar? Tem. A gente vai lá no canto esquerdo, nessa... nesse símbolo que eu sempre esqueço o nome, tá? Nessa roldana, enfim. Que é a configuração de navegação. Então, clico nesse símbolo, eu tenho navegação superior, que é essa que a gente utiliza... que é essa que eu estou utilizando no momento, e a gente tem a navegação lateral, ou seja, esse menu superior, ele vai passar aqui para a esquerda da nossa tela. Eu vou clicar e vocês vão conseguir ver isso melhor, tá? Então, navegação lateral. Tá vendo que agora tem esse... esse mostrar barra lateral? Quando eu clico, ó, ele mostra para mim página inicial e trabalho. Então, eu navego por ali, tá? Vou lá para o modo de visualização para vocês conseguirem ver isso melhor. Tudo bem? Então, eu tenho aqui, ó. Estou na página inicial e vou para o trabalho, tá? Diferente da... de quando a gente está no modo edição, no modo edição, essa barra, ela pode ser recolhida ou não. No modo de visualização, não. Ela vai ficar aqui permanentemente, tá? Ela está escura por conta do tema que eu escolhi. Mas, dependendo do tema que você escolhe, ela pode ficar mais clara, tá? Vou trocar aqui para o tema impressão. Vim aqui na parte da direita, temas impressão. Vou voltar lá para o modo de visualização e ela fica mais clarinha, tá? Na verdade, ela fica clara, né? Um cinza bem clarinho. Tudo bem? Legal. Inserimos uma página. Trabalho. Cris, eu não tenho um único trabalho. Eu não tenho um único local de trabalho. Por exemplo, eu presto... Eu trabalho como professor em uma escola, mas eu dou aulas particulares, né? Então, é como se eu tivesse dois... Não é como se eu tivesse, né? Tenho dois trabalhos diferentes. Então, dentro dessa página a trabalho, eu gostaria de ter subpáginas para falar sobre esses dois momentos diferentes aí de trabalho que eu tenho. Então, como que eu faço para criar uma subpágina? Se você ainda não sabe o que é uma subpágina, tenha só um pouquinho de paciência. Conforme eu for criando, você vai entender o que é. Tá bom? Então, dentro de trabalho, eu quero duas subpáginas. Eu quero a página escola... Sol Brilhante, que é onde eu trabalho como professora, e a outra página eu quero... Para falar sobre aulas particulares. Então, como é que eu faço? Eu venho aqui, ó... Na minha página trabalho, clico aqui nesses três botões aqui do canto direito, e a gente vai ter, ó... Adicionar subpágina. Clica nesse botão. Ele vai pedir o nome, né? Então, escola... Sol Brilhante. Concluído, ó... Viram que aqui não tem diferença nenhuma de quando a gente criou a página trabalho, tá? Dei o nome concluído. Olha aqui que gracinha. Ele criou, tem o mesmo... A mesma imagem de cabeçalho. Trocou o nome aqui para a gente. É escola. Tá certo. E aqui, ó... Vocês estão vendo aqui, ó... A página trabalho... Ela está um pouco mais para a esquerda do que a escola... Do que a página escola Sol Brilhante. Ou seja, na verdade, eu devia ter falado do contrário. A página escola Sol Brilhante, ela ficou um pouquinho mais para a direita. Isso indica que essa página é uma subpágina da página superior, tá? E agora aqui do lado esquerdo da página trabalho, a gente tem essa setinha, onde eu posso recolher as minhas subpáginas, tá? Dentro de trabalho, eu preciso de mais uma subpágina. Volto lá no meu botão de três pontos, adicionar subpágina. Agora ela vai chamar aulas particulares. E pronto. Então eu tenho duas subpáginas dentro da página trabalho, tá? Vou criar só mais uma página normal aqui. Vida pessoal. Concluído. Vejam que a página vida pessoal, ela segue a mesma linha, né? O mesmo alinhamento aqui da página trabalho, tá? Então aqui é só para ficar, para vocês entenderem melhor o que é uma página e o que é uma subpágina. Uma subpágina pode ter uma subpágina? Pode. aulas particulares. Aulas particulares. Vamos ver aqui. Informática para professores. e eu posso ter também lógica de programação. Certo? Então dentro de aulas particulares eu criei outras duas subpáginas. Tudo bem? Então é assim que você vai inserindo páginas e subpáginas dentro do seu site. E a gente também muda essa navegação. Aqui eu coloquei a navegação lateral, olha como fica bonitinho. Vou mudar, passar para o modo de visualização para vocês verem melhor, tá? Então nesse caso ele sempre, fica com esse fundo preto na página que eu estou. Se eu quiser recolher aqui, eu consigo recolher, tá? As subpáginas. e a pessoa vai ver que tem a setinha e ela vai abrindo aí a visualização para ela ter acesso às outras páginas. Tudo bem? Então era esse o objetivo do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem para assistir os outros vídeos que eu vou deixar os links aí no box de informações. Deixem seus comentários, as suas dúvidas. Se gostaram do link, do vídeo, desculpa, cliquem em gostei e aproveitem para compartilhar esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Obrigada.